Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como desbloquear a viagem rápida A viagem rápida aparece aqui esse drone que a gente tá usando nesse momento Ela é rapidinha mesmo, nem sequer faz loading, cara, que é bem legal E vocês saem com esse drone, ela põe você no local da viagem rápida e pronto É bem maneirinho porque não faz loading Então assim galera, pra iniciar a viagem rápida, vocês vão ter que ter uma missão aqui com o Lucius Fox Porque vai ser ele que vai liberar a viagem rápida Depois que ele liberar é preciso fazer mais coisas Eu vou mostrar aqui a vocês o que é preciso, vocês vão encontrar o Lucius Fox Aqui nessa localização, já mostrei no mapa pra vocês onde é que ele vai tá Vai ser mais pra frente um pouco no jogo que vocês vão aparecer essa missão, que vocês vão ter essa missão com ele Pra essa missão começar galera, eu vou cortar aqui, vocês podem ver depois o vídeo aí, a cutscene do lado de vocês Vocês vão novamente falar com ele Depois daquela cutscene Não devia ser preciso, mas é assim né Porque na cutscene já devia dar a missão pra vocês A partir daqui vocês vão ter que vir nesses pontos em todos os mapas E é pra desbloquear esse drone que fica voando aqui em volta Olha ele aqui Então vocês vão escanear ele Escaneei, de boa E há uns drones também, existem uns drones também que eles tem assim um campo de força Tipo aquele ali, quando ele tem um campo de força ele tem que esperar ele chegar na base dele Porque assim que ele chega na base, basta pra recarregar né Você consegue escanear ele, porque ele desliga o campo de força E ele já fica propício a escanear Depois que vocês escaneem os drones em determinadas partes do mapa Vocês já passam aí a ter a viagem rápida preparada pra vocês Vou mostrar aqui a vocês no mapa Tá vendo, ele nesse momento Tá com aquele campo de força Significa que eu não consigo escanear ele Quando vocês tiverem desbloqueado as viagens rápidas Vocês veem nesses pontos verdes Aperta o A, no meu caso é o A No caso de quem tiver na Playstation deve ser X Aperta duas vezes e pronto Fazem viagem rápida como qualquer outro junto, beleza? Então é isso aí galera, eu vou nessa Quero agradecer a vocês por terem assistido E quero pedir os likes e comentários de vocês Até o próximo vídeo Um abraço, valeu, valeu Eu vou nessa save, oi